Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box. Fala pessoal, Saulo na área, vamos começar mais um maravilhoso unboxing. Mais um maravilhoso unboxing, dessa vez com o apoio do pessoal da Insider. Muito top, o pessoal da Insider mandou pra gente nesse saquinho aqui de limpeza, você põe o produto aqui dentro e coloca pra lavar e ele limpa. Um kit muito bacana, pra quem não conhece a Insider, uma empresa 100% brasileira que usa materiais de primeira com um mínimo de desperdício. Esse kit que veio pra gente aqui, ele veio com duas camisetas, eu e o Saulo estamos usando, e duas cuecas aqui. O Saulo vai falar como que é o nome do kit. É, o kit starter, né? Esse kit aí, pra quem não conhece a marca, quer passar a conhecer, né? Compre esse kit, já vem com algumas peças. Duas camisetas, duas cuecas, sendo uma cueca comfort, uma cueca performance, tá? Pouca diferença entre elas. Principais características, secagem rápida, anti-odor, e o tecido dela não enrola, né? Quando você veste ela não enrola na coxa ali. Pra mim é um diferencial, porque normalmente cueca é normal pra mim, enrola sempre ali. Então essa não enrola pra você não usar no dia a dia. Prática de esporte, academia e tudo mais, pode ir numa boa. É muito bacana isso que ele falou de jogar, porque eu jogo, meu suor é muito ácido, e o muito legal dessa camiseta, ela não pega cheiro, não é odor, ela não fica com odor. Então assim, muito legal pra quem tem o suor mais ácido, que nem o meu caso, extremamente confortável, caimento perfeito. Se você é mais magrinho e usa o seu tamanho normal, que no caso a minha EG, ficou perfeita. Se você é um pouquinho mais gordinho, como é o caso do Saulo, pegue um número a mais, que fica mais confortável e não fica marcando muito o corpo. Então assim, porque o caimento é realmente muito justo. Ela é muito justo e muito correto. E é um tecido que estica bastante, né? Estica, estica. É, mas é um tecido que estica e ele volta um pouco. Então se você gosta mais folgado, pega um número a mais. Exatamente. Sobre as camisetas, elas não amassam, ela não desbota, assim, com o próprio calor do corpo, ela já desamassa, então você pode lavar, secar e já colocar. Material de primeira, excelente qualidade. Apesar de ser uma propaganda aqui, com certeza eu vou adquirir mais produtos da Insider, porque o caimento é muito gostoso e muito confortável. E nada melhor do que você adquirir produto com desconto. Então vai no nosso maravilhoso cupom aí, 2111. Você vai ter mais 12% de desconto em todos os produtos da Insider. O link vai estar aqui na descrição. É só você clicar, ir no site da Insider, fazer o seu cadastro e adquirir os produtos aí de extrema qualidade. Galera, em primeira mão para vocês aqui, lançamento do ano. Provavelmente não vai mais existir a linha principal desse jogador aqui. Estou falando aqui do One Take 5. Provavelmente a linha Why Not do Westbrook não vai mais existir e vai seguir aqui só a linha do One Take. Só a linha do One Take, que é a linha que a gente sempre fala econômica, mas não é que usa materiais ruins, né? É mais barata. E provavelmente vai ser só essa a partir de agora, né? Exatamente. É o rumor que está muito forte aí, que não vai ter mais a linha principal do Westbrook, né? Então vai ser aqui só a linha do One Take. Estamos trazendo vocês em primeira mão. Unboxing bem completo. Quem quiser comprar o tênis, o link vai estar na descrição. Não só aqui do maravilhoso One Take, mas de muitos outros modelos. É só clicar aqui embaixo que você vai lá para o grupo e vai ter acesso a muita coisa bacana. É isso aí. Bora para o vídeo. Bom, galera. Vamos começar aqui o unboxing do Jordan One Take 05. Não vou mostrar a caixa porque é a mesma, né, Saulo? A mesma. A mesma da linha principal do One Take. Exatamente. Vamos abrir aqui para vocês. Cedinha personalizada. Bem bacana, né? E aqui os dois tênis. Já vou mostrar ele aqui para vocês. Cara, o tênis é muito bonito. É uma pegada mais casual, podemos falar, né? Ele tem um jeitão, assim, de modelo mais casual. Que não é ruim, muita gente procura tênis de basquete justamente para usar, né? Pensando no casual. É um tênis polivalente, né? Você usa na quadra, usa para sair. Eu gosto, eu curto quando o modelo é dessa forma aí. Dá para você sair tranquilo. Exatamente. É um modelo cano baixo, como dá para ver aqui na imagem, não tem muito o que falar. O cabedal dele, apesar de ser assim, são vários materiais, vamos dizer, pelo menos três materiais aqui no tato, né? Seria uma espécie de um... Não, é um nobook, logicamente. É um corvinho peludo, talvez. Eu não sei explicar o que seria isso daqui. Aqui no meio é uma malha, mais fechada, mais traçada, mais fechada. E aqui na ponta do pé é um plástico. É um plástico bem grosso, com uma espécie de um puxador. Isso. Formando um puxador. Eu estou mostrando aqui no detalhe, olha, ele é até um fumê, né? Esse plástico aqui. Isso. E só que aqui ele é... Ele tem um outro material, né? Nessa língua aqui, ó. Ele tem um outro material por dentro. É esse plástico e por dentro ele é tecido, tá? Exatamente. Só para vocês entenderem aí. E ele corre toda a biqueira, olha. Ele vem aqui até do outro lado. Ele forma uma proteção, uma proteção de biqueira, todo costurado. Bem legal. É interessante o tênis. Interessante. E desse lado aqui ele é plástico, com esse tecido por trás, né? Do outro lado ele forma também os puxadores, mas é já em outro material. É tipo o Nobook, que eu falei que não é um Nobook, para a galera entender mais ou menos o que seria, né? É uma espécie de um Nobook, que não é um Nobook, mas é um material mais agradável. Agradável. Ao toque, né? Esse mesmo material vem para o calcanhar, aqui atrás onde eu estou mostrando, né? Ele faz aqui o contorno do colarinho, vem no calcanhar. Ele tem esse puxadorzinho simpático que esconde aqui as iniciais provavelmente dos familiares aqui do Westbrook, posso estar enganado, se eu estiver enganado o pessoal me corrige. Aqui tem o logo do Westbrook, calçadorzinho simpático, ele dá a volta e faz o mesmo puxador fechando em dois ilhos aqui, perto do colarinho do tênis. Cara, legal. Eu gostei da estética do tênis, cara. Cara, são três materiais. Você fala assim, ah, não é minimalista? Mano, mais minimalista que isso possível. Impossível. O tênis é simples, cara. É simples. É bem simples. Olhando assim, a gente sempre fala foto, né? Você olha as fotos no site, eu não gostei do modelo. Pessoalmente eu gostei. Interessante. É. Eu achei mais interessante. Vamos passar aqui para a parte de entressola, né? Ele tem uma espuma muito macia que eu não encontrei a especificação exata, mas eu creio que seja um Cushlon, porque está bem molinha. Está bem molinha. É uma espuma mais molinha. A gente não encontrou, a marca não especificou. Ou é um Cushlon ou é um Pylon um pouco mais confortável, né? Aí ele tem aqui no antepé, já virando para o seu lado para vocês entenderem, ele tem nessa parte em vermelho aqui um sistema Zoom Air. Zoom Air. Padrão. Padrão aí dos outros modelos do Westbrook, né? Do Westbrook, exatamente. Além disso ele conta com uma barra antitorsional aqui no meio do pé. Grande a barra e ela sai na lateral aqui, ó. Ela sai uma beiradinha na lateral aqui. Bem interessante. Muito legal. Passando para o sistema de tração agora, vamos falar um pouquinho da tração. Temos o Jumpman aqui no seu lado do tênis. Ele tem um padrão multidisciplinar espinha de peixe todo, ele completo, de cima e baixo. Essa parte translúcida aqui, a borracha, é mais pegajosa, é mais molinha. Gasta, teoricamente, mais rápido, né? E aqui no calcário já é uma borracha mais firme um pouquinho, né? Assim, consideravelmente mais firme. Dá para perceber que ela é bem mais firme. Tem o escrito Jordan aqui no calcanhar. No do Saulo também tem. Tem. Jordan também. É, tem um detalhe aqui na placa lateral também, ó. Que é o nome do tênis. Que é o nome, né? O Jordan Washbrook, né? É aqui, só que sem vogal. Exato. E aqui na parte da barra institucional, embaixo, o tênis tem aquelas coordenadas que vem em todos os tênis dele. Vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Acho que é o endereço da quadra, da casa dele, não sei, da escola, uma coisa assim, não é? É, algum endereço, mas eu não sei de onde. Eu não lembro. Mas é o endereço. É, eu não lembro, mas sempre vem. Sempre vem esse endereço aqui no negócio. O legal aqui, olha que bacana, ele tem essa parte lateral saltada para fora, aqui para o lado de fora do pé. Eu achei muito legal isso daqui, muito legal mesmo. É uma parte para suporte, né? Para o lado de fora aqui, translúcido, também acompanha a parte do solado do tênis. Bem bacana, bem interessante. Eu acho que é um tênis de uso misto, que vai dar legal para usar no indoor e no outdoor, porque eu não sei se todas as cores dessa parte aqui é translúcido. É translúcido, é. Eu creio que seja. Eu creio que seja. É, podia ser outra, né? Não sei também. Podia ser uma borracha sólida igual a branca que está no restante do solado aqui. Poder fazer isso daqui, não sei se era para mostrar o sistema embaixo, né? Talvez. Mas não sei. Jumpman aqui na lateral, deixa eu mostrar aqui o detalhezinho do jumpman, né? Na lateralzinha do tênis aqui. Eu ia mostrar o bico aqui, tem o notch, né? É, e aqui tem o Y. Então... O Y, senhor! O Y. O Y. Por quê? É, o Y. O Y. O Y. Voltando para o cabedal, temos aqui cadarçozinhos achatados e quadrados, né? Simples. Extremamente simples. Extremamente simples, podia ser um pouquinho mais cabechado. Vou mostrar aqui no detalhe, ó, a ponteira normal também. Nada demais. Nada demais. Ilhos aqui, o puxador do começo lá em plástico que a gente falou, com dois ilhos de metal. Os dois centrais tem um reforço em corinho sintético. E os dois últimos fecha aqui com esse material, que seria uma espécie de um notebookzinho. Mas assim, bem simples também, não tem nada de muito arrojado, vamos dizer aqui. Para o lado de dentro do pé, mesma coisa, né? Bem tranquilo. Mesma coisinha. É, o que eu achei legal, você vai falar aí dessas, é um detalhe estético, né? Essas espumas. É, é um detalhe estético, mas eu não sei se foi coincidência ou foi pensado também, é que onde o ilho se cruza aqui, ó, o cadarço se cruza, é em cima dessa espuma, né? Então, teoricamente, você vai ter um conforto melhor aí. Um conforto mais legal. Muita gente tem essa dúvida, a gente tinha, a hora que o tênis chegou a gente teve certeza. Ele é um tênis largo, estou mostrando de cima aqui para vocês verem. Olha o tamanho da boca dele, né? É um tênis muito largo. Para quem é mais antigo aí, um pouquinho mais velho, como a gente aqui, lembra muito dos tênis de skatista, né? Sim. Da década de 90, dos anos 2000 aí, que era, tinha esse copo bem largo aqui. Sim. Além disso, por que ele tem esse copo bem largo? Eu vou tirar aqui o enchimento aqui. Ele tem esse copo bem largo porque, realmente, a quantidade de espuma que compõe aqui, essa volta do tornozelo, ela é muito grande. Eles colocaram aqui muita espuma aqui em cima. E assim, você vai falar, ah, então isso é bom? Cara, nem sempre é muito bom. Por que eu prefiro uma espuma mais encapsulada do que uma espuma mais robusta que nem essa? Pode ser uma espuma que fique robusta, mas ela mais encapsulada é mais negócio. Porque na hora que você aperta o pé, ela amassa melhor e você consegue tomar um contorno melhor aqui do seu tornozelo. E talvez o cano um pouquinho mais alto ficaria um pouco mais interessante essa espuma do jeito que está aqui agora. Desse jeito aqui, ela deixa a boca do tênis aberta. Fica uma bocona aberta aqui. Então, quem tem o tornozelo mais largo, pode penar um pouquinho no tênis aqui, de lado para vocês entenderem. Pode ter o tornozelo aqui muito largo, isso aqui pode incomodar, pode atrapalhar. Você entendeu? Pode ficar um negócio assim que não encaixe legal. Até porque o cadarço é pequeno, como vocês estão vendo aqui, não sobrou muito cadarço. Então, para amarrar esse tênis aqui, quem tem o tornozelo mais largo, o tênis já é parrodão, pode não ser um negócio tão legal. Parte de forração interna do tênis, ele tem toda uma quantidade de espuma que corre por dentro do tênis. O tênis não é mole, esse material não é maleável, o cabedal dele é mais firme. É bem firme. Ele tem uma camada de espuma bem grossa que vai por dentro dele aqui, compõe toda a parte interna do tênis. A língua tem essas partes de espuma que o Saulo falou. A língua é totalmente presa. Você pode ver que ele é um meio boot totalmente fechado. E ele não é um meio boot preso nas laterais, vamos dizer assim. Ele tem uma espécie de outra camada que vai lá dentro, tentar mostrar um detalhe, o Saulo também vai mostrar ali se ele conseguir. Ele tem uma outra camada de espuma bem grossa, que forma o boot interno. É fora o material externo. Externo, exatamente. Então assim, ele é difícil de abrir, cara. Ele é difícil. O material não cede, tem bastante espuma. E assim, é um tênis um pouco chatinho de você colocar no pé para quem tem um pé um pouco mais largo. Eu acho que eu não coloquei ainda, meu pé que é mais alto, tem um peito do pé mais alto. Lógico que você colocou. Esse não. Colocou aquele dia, você colocou um pé, eu coloquei o outro. Você ainda falou que ficou apertado pra caramba. Não lembro. Colocou, colocou. Não lembro. Colocou, você colocou. Mas assim, é isso, chega nesse ponto. Eu acho que vai apertar meu pé. Apertou. Principalmente essa parte aqui, que é onde tem mais material acumulado. Exatamente. Então assim, a espuma da língua também é grossa. Além de ter as bolotinhas de espuma em cima, onde os índios intercalam aqui, que a hora que você aperta o cadarço, ele firma pra baixo, né? Então assim, o tênis é parrudo, ele é grosso, né? O tênis é um tênis grosso, parrudo. É um tênis assim de aparência e de durabilidade. Durabilidade. É, um tênis que aparenta durabilidade. Essa parte de plástico aqui, bem grosso, o plástico realmente. A biqueira muito bem protegida, né? Essa outra parte que é um tecido aqui também. Lembra muito... É uma malha fechada. É, lembra muito uma lona, né? É um material mais grosso. É uma malha fechada. Mostra bem o detalhe, ó. Deve ter um outro material por baixo que dá essa aparência de firmeza pra ela e realmente ela é mais firme mesmo. Cara, eu gostei. Não, eu gostei do tênis. O tênis é bem legal. Pegamos a cor Brad aqui, né? Uma cor bem tradicionalzinha. Vamos pesar, criança. É, tem outras cores no Brasil, né? Tem o branco. Tem. Tem o vermelho. Tem o rosa, né? Meio com azul. Tem. 42. Cara, é pesado, hein? Não é leve, não. Cara, tem muita borracha. É. Não é tão pesado. Eu vou chutar 400 rasos, 410. Eu vou chutar uns 410 também. Vamos ver 410, vai. É, é por pouco. 426. Cara, pra um tênis cano baixo, né? É pesado. É pesado. É pesado. É bem pesado. Mas tem um sistema zoom, né? É um tênis que tem muitos materiais, muitas sobreposições. Materiais de qualidade, né? O que a gente pode dizer de durabilidade mesmo, né? Não qualidade de setup, premium. Mas assim, de durabilidade. Então, eu acredito que é um tênis que... Eu acho que vai agradar todo mundo. Vai agradar todo mundo e vai durar. Às vezes o cara quer comprar pra rachão, pra bater mesmo, né? Vai pra escola, pra fazer um monte de coisa. Um monte de coisa. É uma boa opção. Não, um tênis você vai deixar. Ah, esse daqui é pra usar só em caso... Só se atentem pro tamanho, galera. Vai ter o review, né? O review, hein? Em breve. Acesse o arroba21, segue lá também. Mas assim, fique esperto com o tamanho. Fiquem espertos com o tamanho, porque realmente ele é um pouquinho mais justo. Bom, galera, esse foi o unboxing do Why Not, ou Jordan, né? Não tem mais o Why Not, é só Jordan. É, Jordan, One Take, cinco, né? Acho que vai ser só isso mesmo. Não vai ter mais o Why Not. É, o Why Not parando nos seis, né? Isso. É, vamos ver o One Take até com onde vai, né? O Westbrook já não tá tão no hype, não tá muito em ascensão aí. Então vamos ver se vai continuar a linha dele, se os caras vão pegar um atleta mais novo. Vários atletas mais novos entraram pra Jordan, então às vezes assumem aí uma linha de assinatura, né? Lembrando que o tênis aqui, cara, é muito legal. A gente tá começando com o unboxing, vai ter o calçando, vai ter o review, vai ter tudo. Pra quem não segue arroba21, a gente sempre coloca muita coisa legal dos tênis que saem aqui também lá no nosso Instagram. Então não deixe de dar um toque, de seguir lá o Instagram porque tem muita coisa bacana, certo? Não percam por esperar porque vai ter muita coisa boa ainda. Um abraço, meus queridos. Tamo junto. Valeu!